Como é que você recebeu a notícia que está regularizado depois de tanto tempo, de tanta expectativa? É claro que é ruim ficar de fora por causa de questões que não dependem de você, mas até que veio em boa hora, um jogo que deve estar lotado, os ingressos foram todos vendidos, é a estreia do Robinho, te dá ainda mais motivação estrear diante da torcida, pelo menos em jogos oficiais, numa partida desse tipo, desse tamanho? Sim, sabemos que estamos mentalizados para todos os campeonatos, é um jogo muito bom, da Copa Libertadores, e, bom, a motivação sempre vai estar, porque sabemos que é um jogo importante, da Copa Libertadores, e, bom, estamos concentrados, e amanhã vai ser um jogo muito bom, e vai ser líder ganadoras. E você já tem condição de começar jogando, começa jogando amanhã? Não, não sabemos o time que vai jogar, por agora não sabemos nada, assim que tudo tranquilo, esperando a oportunidade, e, bom, e se toca, poder fazer o fim. Vai ser exatamente contra o time que te formou, é isso, ou estou enganado? Você começou no Independiente Del Valle? Eu joguei há quatro meses, e, bom, conozco tudo, e, na verdade, vai ser bonito o jogo, e poder, bom, ganá-lo. E quais referências do Independiente Del Valle você passou para o Diego Aguirre, em relação aos jogadores que atuam por lá? Os jogadores que estão agora não estavam quando eu estava ali, assim que, tranquilo, conozco tudo de seleção, e, na verdade, são muito bons, e, bom, vamos estar bem preparados para ser um jogo bem. O Cazares, você fez dois jogos lá na Flórida, principalmente contra o Corinthians, participou daquele lance do gol. Você acha que já deixou uma boa impressão para a torcida do Atlético quanto ao teu potencial? Sim, sempre estou preparado para qualquer jogo, e sempre vejo que o torcedor atleticano queria que eu jogasse, e, na verdade, estou com muitas ganas, muito ansioso de poder fazer um jogo bem e demonstrar por que estou aqui. Vendo os seus treinamentos, a impressão que dava é que você realmente está, é mais do que ansiedade, mas até um nervosismo de querer muito, de estar mais do que preparado. Como é que você encarou esse tempo todo vendo os seus jogadores, os seus amigos, jogando, indo para o Peru e não podendo jogar? Como é que foi isso? Foi algo muito raro, porque fui com a mentalidade de poder jogar em Peru, e depois recebi a notícia que ele não podia jogar. E a verdade é que, quando eu fiquei fora, não tocava de outro que apoiar a minha companheira, torcer desde fora, e, bom, graças a Deus, se deu um bom jogo, se ganou, e, na verdade, sempre trato de estar bem, com a mentalidade positiva de que vou fazer um bom treinamento, um bom jogo, e, bom, amanhã espero dar o melhor e, bom, que salga um bom triunfo. Casares, com relação ao seu posicionamento, você prefere jogar mais centralizado, como se fosse um enganche, ou jogar mais pelas bandas? Não, meu jogo sempre foi jogar de enganche, atrás da meia, da meia punta, me sinto muito cômodo aí, e, na verdade, trato de manter a bola e de fazer jogar ao equipo. Casares, sobre a expectativa de estreia do Robinho, né, como é que está essa expectativa, vocês, jogadores que estão ao lado dele, estão sentindo ele ansioso, ele admitiu isso, mas como é que vocês estão sentindo, vocês estão trabalhando com o Robinho, e estão na expectativa de vê-lo dar pedalar da manhã também, dar show no jogo? Sim, sabemos que o Robinho é um grande jogador, é um ídolo, todo mundo sabe o que pode fazer dentro do campo, e, bom, um, trata de fazer o que o técnico quer, e, bom, se o Robinho pode jogar, e eu também, e, na verdade, vamos tratar de associar-nos e fazer um complemento muito bonito, e, bom, tem que estar mentalizado em, primeiro, em fazer as coisas bem e poder ganhar. Casares, vai ser a sua estreia em um jogo dentro de casa, estádio lotado, queria saber se o pessoal já chegou a falar com vocês ali a respeito da Rua de Fogos, conhecida também como o Inferno Alvinegro, que os torcedores fazem na chegada do ônibus, ou se vai ser uma surpresa para você? Não sei, ainda não. Eu acho que vai ser uma surpresa. Eu vou tratar de estar tranquilo, que não me ganhe o ansioso que estou, e vou estar ficando tranquilo esta noite e amanhã relaxado para fazer um bom jogo.